Nunca abandone, ao contrário, ajude nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, nos momentos de conquistas e também nos momentos difíceis. Estamos enfrentando aqui na Nova Difusora um momento difícil, mas esse momento vai passar, é como uma tempestade. Ela vai passar e o sol vai brilhar, como está brilhando agora aqui. Estou aqui embaixo da torre da rádio e eu falo para você, Francisco Rossi, nosso grande amigo, que ama tanto essa emissora. Estou contigo, estou contigo e o FM, quando chegar, vamos festejar com muita alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Começa a flor aqui nessa árvore, está vendo? Para que ela precisa... Para que ela precisa... Está vendo? Para que ela precisa... Obrigado.